Bem, giro de notícias plantão, talvez, provavelmente. Por quê? Porque Matheus Babi, agora o Fluminense entrou de fato na negociação. Fluminense oficializou uma proposta ao Serra Macaense pelo jogador e tudo que você precisa saber sobre essa proposta, você vai saber aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Roda aí a vinheta de giro de notícias plantão. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, é bem importante que você faça isso e também que você passe num x-bet. O link está aqui na descrição, Casas de Apostas Esportivas, que patrocina aqui o Raiz Tricolor. Clica, faz o seu depósito, dá para fazer o depósito com um clique só, aproveita e vai lá. Vamos falar sobre Matheus Babi. Bem, notícia da Nádia Mawad. Aí você pode falar, Gabriel, estranho, Nádia Mawad, você normalmente não cita esse nome. É porque ela é repórter lá de Curitiba. Tem um blog no GloboSport.com. Já participa de transmissões da Globo, né? Participa constantemente de transmissões da Globo. E ela, por lá, já ficou sabendo sobre a oficialização da proposta do Fluminense na disputa pelo atacante Matheus Babi com o Atlético Paranaense. A disputa do atacante que pertence ao Serra Macaense. Vamos lá, né? A ordem das coisas. O atacante pertence ao Serra Macaense, está emprestado ao Botafogo. O Botafogo ganha uma parte do dinheiro da venda, né? A taxa de vitrine e tem poder sobre liberar ou não a venda. Então ele pertence ao Serra Macaense, está emprestado ao Botafogo. E quem que era o jogador? O Atlético Paranaense já oficializou uma proposta e o Fluminense também. Quais são as diferenças? Bem, a Nádia Mawad diz que o Atlético fez uma proposta por 60% dos direitos econômicos do atleta. 60%. Ou seja, aquela notícia que a gente tinha de 9 milhões de reais, que o Atlético tinha oferecido 9 milhões de reais à vista pelo jogador, a gente agora não tem noção se essa notícia, né? Que a Nádia Mawad traz é 9 milhões por 60%, ou é uma proposta que seria equivalente a 9 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Que seria comprar 60%, por exemplo, por cerca de 4 milhões, 5 milhões de reais, que equivaleria o valor dele a 9 milhões. Seria por 5 milhões de reais, 60% mais ou menos, e aí equivaleria 100% a 9 milhões. Isso a gente ainda não sabe. Muita coisa a gente ainda não sabe, na verdade, sobre o caso Matheus Babi. O Fluminense tem interesse em comprar 25%. Aí você pode estar falando, o quê? Mas por que o Fluminense vai comprar tão pouco? Porque o Fluminense não tem interesse em gastar tanto dinheiro agora num jogador. Ou seja, se ele compra... Eu vi até críticas em relação a isso. Se ele compra 25%, ele consegue, com essa compra, pagar um valor baixo, deixar porcentagens para Botafogo, para Serra Macaense, para uma possível venda no futuro, e utilizar o jogador. Porque o Fluminense está ainda pensando na compra de Matheus Babi. Não! Naquela compra de base, de você comprar e depois revender. Como foi o caso de Richarlison, por exemplo. Foi uma compra que gerou muito dinheiro. Mas sim, uma compra que gere futebol. O Fluminense não está entrando numa disputa com garras e tal tudo por Matheus Babi. Não! Isso não é fato. É uma notícia porque o Fluminense está querendo contratar. E já foi falado que o Fluminense quer um jogador daquela posição. Qual posição? Que seja reserva de Fred, tenha características de Fred, mas jogue diferente de Fred. Essa é a lógica em relação a Matheus Babi. E aí, com Matheus Babi, seria a contratação de um reserva para Fred, para talvez se tornar titular na temporada que vem, quando o Fred abandonar o futebol. E também a contratação de William Bigode e de um zagueiro, que seria David Duarte. Essas são as prioridades do Fluminense, no momento, pelo menos. E essa proposta por 25% coloca o Fluminense na briga por um jogador que fez 10 gols no Brasileirão do ano passado. E eu sempre falo isso. Valorizo o jogador que faz 10 gols no Brasileirão. Não é fácil. Fazer 10 gols no Brasileirão pelo Botafogo de 2020, meu amigo, é muito difícil. Para poder fechar, o Serra Macaense está analisando as duas propostas e conversando com o Botafogo para encontrar o melhor caminho para uma negociação. Como eu falei, o Botafogo tem 40% da taxa de vitrine e, além disso, o Botafogo tem poder para definir para onde o jogador vai. Sim, ele pode bloquear a negociação, pelo menos enquanto durar o contrato de empréstimo dele. Vou deixar claro uma coisa aqui. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, clica aqui no link que tem no primeiro comentário, que é o da outra live. Eu estou fazendo live de pré-jogo com o Phil sobre Fluminense e Vasco. Vai lá ver. A gente está falando dos relacionados, está falando de tudo. clica aí, rapidinho, e dá aquela moral. Escreve no chat, bem assim, vim pelo Raiz Tricolor, porque eu sei que você assistiu esse vídeo e foi lá para a live. Beleza? Saudações, Tricolores, até a próxima. Valeu!